Vou citar aqui agora uma frase de Albert Einstein. Einstein disse assim, louco é o ser humano que achando que fazer a mesma coisa todo dia, vai obter resultados diferentes. Quer ter um resultado diferente? Tome uma atitude diferente. Faça o que você ainda não fez. Quem sabe Deus não quer que você enlouqueça aqui dentro? Ou encarne um crente da década de 1900 e bolinha. Daqueles que não estavam nem aí, para quem estavam à esquerda ou à direita, eles queriam Deus e ponto final. Dê ouvido à voz de Deus. A voz de Deus é aquela voz interna, não é que Ele grita no seu ouvido, Ele fala aqui dentro, é aquilo que te motiva, é aquilo que faz o seu coração acelerar, é aquilo que faz dar aquele frio na boca do estômago, é aquela vontade, aí vem o medo, mas a vontade é maior do que o medo. Ei, é melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor você se arrepender de ter tentado uma coisa e não ter dado certo, do que você passar a vida inteira perguntando, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? E se? O se é uma tragédia. Não deixe o diabo te roubar. Não deixe seres humanos derrotados te roubar. Acredita nesse profeta veterano. Eu estou aqui para te dizer que Deus vai te levantar. Não, eu vou gritar mais alto, para ver se você grita mais alto também. Deus vai te levantar.